Senhoras e senhores, neste momento fará uso da palavra o Ministro de Estado das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil, Embaixador Mauro Vieira. Boa tarde a todos. Eu queria, antes de mais nada, expressar a grande satisfação em receber hoje a visita da minha colega Melanie Jolie, ministro dos Negócios Estrangeiros do Canadá, com quem tenho mantido, desde o início do governo do presidente Lula, contatos constantes, não só por telefone, mas também em Munique, no mês de fevereiro, à margem da Conferência de Segurança de Munique, e fico muito contente que ela tenha podido viajar ao Brasil, estar aqui hoje, presente, para uma reunião que tivemos, que foi muito produtiva, que tratamos e cobrimos uma longa agenda de temas de interesse mútuo, e que fico satisfeito também pelos contatos que ela terá com diversos outros ministérios, com diversos outros ministros e agências do governo. Eu queria aproveitar a ocasião também para transmitir de público a solidariedade, a minha pessoal e do governo brasileiro, com os incêndios florestais no Canadá, no mês de junho corrente. Trata-se de uma das piores estações de incêndios da história moderna daquele país, tão próximo e tão amigo do Brasil. E é mais um dos exemplos dos desafios que a mudança do clima nos impõe. O Brasil e o Canadá são democracias com sociedades plurais, possuem grandes territórios, ricos em recursos naturais, e contam com duas das maiores economias do planeta. Somos grandes produtores de alimentos e energia e estamos presentes nos principais fóruns internacionais. É natural, portanto, que conversemos de forma regular, periódica e estruturada. E este o sentido do nosso encontro de hoje, realizar a quarta reunião do diálogo de parceria estratégica, de modo a dar novo impulso às conversações de alto nível entre nossos países. A última edição desse mecanismo bilateral data do ano de 2018. Nossa reunião se segue a um encontro muito frutífero realizado entre o presidente Lula e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, à margem do G7. A base da retomada desse diálogo são os valores comuns que nossos países compartilham, como a defesa da democracia, o respeito aos direitos humanos e a proteção do meio ambiente. Valorizamos a posição firme do Canadá de condenação aos ataques antidemocráticos ocorridos nesta cidade no dia 8 de janeiro e o apoio à democracia no Brasil e ao governo brasileiro. Em nosso encontro, a ministra Melanie Jolie e eu tratamos da possibilidade de criarmos um mecanismo bilateral de diálogo sobre povos originários, tema de grande relevância para as políticas públicas de ambos os países. Reiterei o compromisso claro do presidente Lula na área de desenvolvimento sustentável e mudança do clima, inclusive de acabar o desmatamento ilegal nos próximos anos. Informei a ministra Melanie Jolie sobre a cúpula que o presidente Lula está convocando para o próximo mês de agosto na cidade de Belém e dos países membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. A candidatura do Brasil para sediar a COP30 em 2025 é apenas mais um exemplo de como estamos comprometidos também com esta agenda. Também ressaltei a urgência de que os países desenvolvidos mobilizem recursos novos para promover ações sobre clima em países em desenvolvimento, em linha com diversos pronunciamentos do presidente Lula sobre o tema. Na área comercial, também abordada durante o nosso encontro, passamos em revista o comércio bilateral, que aumentou mais de 40% nos últimos dois anos. Também notamos a importância dos investimentos de parte a parte na casa dos vários bilhões de dólares. Falamos também da tradicional cooperação educacional entre o Brasil e o Canadá. Como se sabe, o Canadá é um dos principais destinos para os estudantes brasileiros no exterior. Queremos que mais estudantes brasileiros possam estudar no Canadá e queremos também receber mais estudantes canadenses no Brasil. Com isso em mente, discutimos como retomar as atividades do nosso grupo de trabalho sobre mobilidade para que possamos avançar no diálogo sobre serviços de fronteira, facilitação imigratória e outros temas relacionados. Acabamos de assinar o Acordo Quadro de Cooperação em Defesa, importante tratado que permitirá intensificar nossas relações nessa área tão importante. No âmbito da quarta reunião do Diálogo de Parceria Estratégica Brasil-Canadá, a chanceler Melanie Jolly e eu tivemos a ocasião de trocar ideias sobre temas regionais. Em especial, discutimos como melhor apoiar o Haiti e os haitianos. Esse país caribenho, que é tão caro ao Brasil, e o Haiti atravessa uma grave crise multidimensional que requer muita atenção por parte da comunidade internacional. Discutimos especificamente modalidades de fortalecimento da Polícia Nacional Haitiana para enfrentar os graves problemas de segurança pública que afetam a vida daquele país. Também conversamos sobre paz e segurança internacionais e, particularmente, sobre o conflito na Ucrânia. Lamentamos a perda de vidas humanas e a destruição de infraestrutura nesses muitos meses de guerra. Trocamos informações sobre acontecimentos recentes e contrastamos pontos de vista sobre como a diplomacia pode ajudar a construir a paz naquela parte do mundo. Mencionei os imperativos do respeito ao direito internacional e da busca do diálogo como mecanismo de solução pacífica das controvérsias, como princípios intransigentes da política externa brasileira. Para concluir, a ministra Melanie Jolly e eu nos comprometemos a dinamizar os mecanismos e canais de diálogo de que dispomos na relação Brasil-Canadá. Esperamos poder promover um calendário consistente de encontro entre autoridades e lideranças dos dois países e promover, sem dúvida, visitas mútuas do presidente Lula e do primeiro-ministro Trudeau ao Brasil. Muito obrigado. Vamos começar de novo. Obrigada. So, thank you, dear minister. Thank you, dear Mauro, for your warm welcome. It's really a pleasure to see you in your own country, wonderful Brazil. It's my first visit ever here and looking forward to coming even more as, of course, Brazil will be hosting the G20 next year. My goal right now is definitely to make sure that we strengthen the friendship between Canada and Brazil, which is long-standing, but re-enacting this strategic dialogue, which had not been relaunched in 2018, was extremely important. why? Because we see eye to eye on many issues as progressive governments, particularly when it comes to inclusive growth, creating jobs for our own people, but also addressing key issues that are existential to the planet, which is definitely the issue of climate change and the environment. And I would like to thank your government for the stewardship and leadership that it has been showing, particularly when it comes to addressing the issue of climate change and the protection of the Amazonian forests. I would like also to thank you in supporting us when dealing with wildfires back in Canada. Canada and Brazil have one of the biggest forests in the world, and we can continue to partner together on this. We also have been showing leadership when it comes to the protection of biodiversity. We came to a very important landmark agreement back in December to protect 30% of the world's biodiversity by 2030. And I know that Brazil supports this objective and we will support you in the context of your leadership of COP30. Also, I think we can do even more when it comes to partnering and exchanging best practices to support indigenous rights. I'll be meeting later today the Minister of Indigenous Affairs of your country and looking forward to seeing how we can further cooperation. At the same time, you raised, dear Mauro, the question of trade. We believe in enhancing trade. We believe also pursuing the negotiation of the Canada-Mercocer FTA is important. And we have more than $60 billion of investments here through different pension funds and companies in Canada, and we want to increase that. So, working with your government and your business sector will be key. As mentioned by the Minister, we address key regional issues, including the question of Haiti. Working together through our coordination cell in training the Haitian National Police is certainly something we want to pursue. Supporting also the political dialogue that is being led by CARICOM with the Haitian civil society and political representatives is also important. We talked about different issues when it comes to Venezuela and Nicaragua, and we'll continue to exchange views on this. And, of course, on key geopolitical issues, definitely the war in Ukraine, and looking forward to continue the conversation regarding the Indo-Pacific. Now, on the question of this very important agreement we just signed, of course, we want to further our cooperation when it comes to defense. I think that this will be a new milestone in our relationship between Canada and Brazil. I think it's important that we deepen our ties at a time where there are more challenges when it comes to peace and security in this world. And so we're bringing our defense and trade relationship to a new level. This will help cooperation when it comes to training, peacekeeping, science and technology. And also, it will help build peace and security in the atmosphere, including through greater participation of women. Le Brésil est depuis longtemps un chef de file en Amérique du Sud lorsque vient la question de la sécurité. Alors, le fait de devenir un partenaire avec le Brésil en matière de défense est vraiment important pour nous et aussi pour assurer une plus grande stabilité au sein de l'hémisphère. So we know that Brazil has been a long-defense leader in South America and being able to work with you to support more peace and stability in the region will be definitely helpful. So thank you again for the warm welcome. Looking forward to seeing you in Canada, dear Mauro, and making sure that President Lula and Prime Minister Trudeau can see each other in their respective countries is definitely part of our plan. Thank you so much. Merci beaucoup.